Rodovia dos Romeiros, né? Acidente direto, né? Direto, direto. Muito cuidado, porque tá tendo muito acidente na Rodovia dos Romeiros, muitas mortes. Todo cuidado é pouco, minha gente. Aqui, na entrada do Ponta Caiana, de novo, aqui no posto, indo pra Goiânia, né? Parece que é um acidente ali, né? Morte fatal, pelo jeito. Mas muito cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, né? Vou abaixar aqui, porque os polícias e tal, senão eles podem me multar eu. Mas aqui, ó, com morte, a moto ali na frente, né? Aqui no ponto que é G060, quilômetro 11. Perto do posto Terra Santa, indo pra Goiânia. Acidente agora de manhã, com morte fatal. Tá lá na frente o corpo lá, a moto lá. Muito perigosa a Rodovia dos Romeiros, muito perigosa mesmo, muito perigosa. Com todas essas coisas. Tá aqui, ó, o corpo aqui estendido no chão, muito perigoso.